Olá, estamos de volta com mais um programa econômico aqui na TV Diário de Pernambuco. Hoje conversamos com a prefeita Madalena Brito, que é prefeita de Arco Verde, que já está no seu segundo mandato e foi eleita em 2016 com 60% dos votos válidos. Olá, prefeita, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Alexandre. É um grande prazer estar aqui hoje participando dessa entrevista aqui no Diário de Pernambuco. Quero agradecer o convite. Estamos aqui justamente para anunciar o nosso São João, da nossa cidade, falar um pouco para vocês sobre o nosso município. São João de Arco Verde tem ficado cada vez mais famoso no nosso estado. Antes só se falava de Caruaru, depois Caruaru, Gravatá, mas hoje as pessoas já começam a falar também de Arco Verde como um grande São João. Então, nesse processo crescente, quais são as perspectivas, como é que a senhora está vendo o São João desse ano? Vai ser ainda melhor e maior do que o do ano passado? Com certeza. Nós temos, não temos nenhuma dúvida como o São João de Arco Verde esse ano será bem maior do que o ano passado, em todos os aspectos. Com relação à grade, com relação do aquecimento da nossa economia. E eu tenho certeza que os nossos turistas também, esse ano, irão mais turistas para Arco Verde do que os anos anteriores. E como o Arco Verde vai fazer para hospedar esse povo todo que quer ir para Arco Verde, dado que o São João é um São João considerado tão seguro e tão amigável para as pessoas brincarem e se divertirem nas ruas? Nós estamos muito contentes porque nós sabemos do crescimento do nosso São João justamente através da parte de hotelaria, que hoje já estamos apenas há poucos dias do início do nosso São João, que vai de 21 a 29 de junho, começa nesta sexta-feira próxima e já não temos mais leito disponível no nosso município. Então, eu acredito que essas pessoas que ainda pensam em se divertir em Arco Verde terão que ir em busca de casas para alugarem ou então casas de familiares para poder participarem do São João, do nosso município. É possível encontrar casas para alugar nessa época, como acontece aqui em Olinda, no Carnaval? Sim, nós temos na Secretaria de Turismo, nós temos cadastro de casas. As pessoas divulgam bem e as pessoas sempre procuram casas para alugar em Arco Verde. Não é fácil, mas sempre terminam encontrando. Perfeito, muitas vezes nessas festas as cidades terminam gastando muito dinheiro, mas tem os seus benefícios, certo? Que é trazer turistas e movimentar mais recursos para a cidade. Como é que a senhora, como uma gestora preocupada, obviamente, com o orçamento, como é que a senhora vê? No fim, é uma festa que é boa para o município, apenas como gazer ou economicamente também traz bons benefícios? Olha, é um trabalho árduo essa organização do nosso São João, mas nós conseguimos que a Prefeitura de Arco Verde só vai gastar do seu orçamento 35% do valor que é gasto em um São João que está em torno de 2 milhões e meio. Então, o restante do recurso nós conseguimos através do governo do Estado, através da Impetur e da Fundarp e também de patrocinadores. E qual é a ênfase do São João lá? É um forró novo? É um forró mais pé de serra? Quem for lá, o que é que vai esperar? Arco Verde tem um diferencial no São João. Arco Verde é um São João multicultural, que Arco Verde, a sua tradição, porque realmente ele é um São João totalmente diferenciado dos outros. Arco Verde nós temos 10 polos de animação e os turistas sempre procuram se divertirem no polo que ele mais se identifica. Nós temos o polo principal, que é onde nós temos as grandes atrações, mas temos também o coco, que é da cultura do município, que é muito procurado por os turistas e Arco Verde também valoriza muito o nosso coco. Temos também o polo do rock, o polo pé de serra, o polo da poesia. Então, nós temos... você procura se divertir aonde você se identifica mais. E por isso que nós temos um São João diferenciado. É um São João família e temos um São João muito seguro. A segurança do nosso São João, nós não temos nenhum caso registrado durante esses últimos São João que aconteceram na nossa cidade. E a gente sempre prioriza por isso, para dar segurança tanto à população de Arco Verde como aos turistas que ali chegam. Mudando um pouco de assunto, falando sobre aquele que é o grande cargo dos municípios que estão na área mais seca do estado. Arco Verde é a última cidade do Agreste ou é a primeira do sertão? É a porta do sertão, na verdade. Arco Verde é a porta do sertão. Pronto. Então, como todos os municípios sofrem muito com o abastecimento d'água. É um município grande, com uma população grande. Como é que está essa situação? O que é que está sendo feito para melhorar o abastecimento d'água lá em Arco Verde? Olha, graças a Deus nós conseguimos resolver essa questão de água em Arco Verde. Nós não temos racionamento de água em Arco Verde. Graças ao governo do estado, que teve um investimento de R$ 83 milhões na construção da adutora do Monchotó, que hoje é a primeira cidade que recebe a água da adutora do Monchotó, é Arco Verde. E hoje a Arco Verde está sendo abastecida por a adutora do Monchotó. Também nós recebemos água da adutora do Jatobá, que foi antes da do Monchotó, nós tivemos a que fica localizada em Bimirim, essa adutora do Jatobá. E nós temos também um açude, que é o Riacho do Pau, que fica no município da Pedra. Então nós temos vários abastecimentos, agora principalmente a adutora do Monchotó hoje é quem está fornecendo a maior quantidade de água para o nosso município. Então Arco Verde hoje não tem problema de racionamento por conta desse investimento do governo do estado no nosso município. Como é que está a expansão industrial decorrente disso? Arco Verde já é uma cidade com uma certa tradição industrial, com algumas indústrias instaladas. E como está sendo o impacto dessa nova facilidade em acesso à água, não no desenvolvimento industrial do município? Nós estamos aguardando que novas indústrias se instalem em Arco Verde, porque está sendo construído um distrito industrial do nosso município. E já temos na DDP, que é um órgão do estado, algumas indústrias cadastradas para que se instalem no nosso município. E estamos apenas aguardando a conclusão do distrito industrial, que brevemente, eu acho que daqui a 60 dias mais ou menos, está sendo inaugurado o distrito industrial do nosso município. Arco Verde também tem se mostrado um polo comercial importante. Então, você, por causa disso, imagino que esteja havendo já uma modernização da cidade com a construção de novas instalações comerciais. O que é que a senhora sugerir? Como é que está sendo esse movimento? Olha, Arco Verde, a economia de Arco Verde, gira em torno de polo médico, polo educacional e polo comercial. Hoje, nós temos já grandes redes de lojas instaladas em Arco Verde, justamente por conta desses polos existentes no município. Temos também aí, está sendo iniciada a construção de um shopping center, que isso aí para Arco Verde vai ser também uma grande conquista nossa. Para a área de saúde, nós temos já a UPE em Arco Verde, que funciona com dois cursos de Direito e de Odontologia. Temos uma autarquia de ensino superior com vários cursos, inclusive de Engenharia, de Psicologia, de vários cursos de Formação. E, recentemente, nós estamos aguardando a instalação de uma faculdade de medicina, que, inclusive, na próxima quarta-feira, nós vamos receber o dono da faculdade de medicina, da São Leopoldo, que vem se instalar em Arco Verde. E, segundo as informações, Arco Verde já terá vestibular no próximo ano. Ficamos todos, eu acho, pernambucanos contentes com os desenvolvimentos que têm se verificado em Arco Verde e que agradeço a sua presença e desejo toda a boa sorte nesse São João, que ele transcorra com toda a segurança, como sempre tem sido, e com muita alegria. Muito obrigado. Nós que agradecemos e queremos aqui fazer um convite a todos os pernambucanos, vá ao Arco Verde, conhecer o nosso São João e se divertir em Arco Verde com segurança. Muito obrigada. Muito obrigado.